MÚSICA 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 Cadê meu gritinho, Campina Grande? Quem vai curtir a mil por cento, levanta a mão e dá um gritinho! Sucesso do Henrique Freita! MÚSICA Eu tô na fase dois, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Quem tá feliz? Bota a mão pra cima! Vem! Vem! E eu tô imbatível Homem é caível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Hoje é tudo novo! Quem vai curtir com o Henrique Freitas faz barulho Boa noite, senhoras e senhores, Campina Grande Vem! Quem refreita Vem comigo! Olha que eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Diz O super-herói Quem é da Paraíba, quem é do Nordeste Joga a mão pra cima, joga a mão Não dei esperança pro meu coração Por múltiplos insegurança Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Capina Grande É refrentar Me bloqueia o nome da música Capina Grande Joga a mão pra cima, joga a mão Joga a mãozinha pra cima É o Henry Freitas Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento E ninguém vai chorando por dentro E quando toca a nossa música Vai alcançando o desespero Quem tá solteiro Joga a mão Joga a mão pra cima Vem, vem Vem, vem Verdura na bebida Briga pra recair Diretamente do maior São João do mundo Capina Grande Joga a mão em cima Canta Que meu beijo será esquecido Joga em cima Mas duvido Que meu beijo será Quem vai tomar todas hoje Bota a mão pra cima E não grie Vem, vem Vem de preta E quando toca a nossa música É alcançando o desespero Vá pro banheiro da balada Chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Capina Grande Eu posso filmar vocês agora Eu posso filmar todo mundo agora Joga a mão pra cima Só, galera Um, dois Escuta Tem que respeitar o maior São João do mundo É isso Joga a mão em cima Joga em digi Mais duvido Vem, meu beijo Parei tão sofrido E quem gostou Levanta a mão E dá o brindão Pra todas as morenas Da Paraíba É o Henrique Freitas É pra apaixonar Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Quem vai se embriagar no show De refletas Bota a mão pra cima Capina Grande Eu lembro mais o dia Que você se foi Mas foi alguma coisa Em doze de abril E você Filma essa galera Do maior São João do mundo Capina Grande Joga a mão e diz Eu nem lembro A condição Eu nem lembro Que seu endereço É empreite a Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci Eu nem lembro Mas de vez E sempre acontece Apenas a grande Sabe aquele filho De rapariga Que por ti sofreu Tô na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Quem tá solteiro recente aqui essa noite? Quem tá solteiro há muito tempo essa noite? Capina Grande Bota a mão pra cima Joga a mão Joga a mão Para a mão Para a mão Para a mão Para a mão Sabe aquele filho De rapariga Que por ti Tem perigo De voltar pra aquela cama Yeah Sabe aquele filho De rapariga De voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Tudo falta mesmo Yeah Oh Henry Preta Um brinde a putaria Capina Grande Isso é pique de verão É reserva Manda pra tu Toma tapa Cachorro Toma tapa No bumbum Quem vai curtir É mil por cento Pajaro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem tá solteiro levanta a mão Levanta a mão Capina Grande Prepara Prepara Um Um Dois 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 Sorrisinho de puto Puxa na saída Pense que se for do mundo Mano lembro dessa gata Bichinho dessa lã Cheio escondendo a tatuagem Desce o uísque Vê se você é lá Vem toda de graça Se pode isso Já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda Quando cê desce a fumaça E sabe no teto solar Quem vai com a putaria É Pina Grande Vem Vem Essa daqui tá estourada no Brasil inteiro Todo mundo sabe que é o N Ela sabe quem é o R A Pina Grande Bota a mãozinha pra cima É de mil por cento R Frotas Ela sabe que é o R Diz aí que não sabe Duvido que não sabe Fala a verdade Que eu fiz com um jeitinho E assim que te fez Se tá Tu fez melhorar Com meu tempo de crise Eu do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Com o preço de um povo E vestindo meus bens Empilhando o ouro O R tá bem E bonito e gostoso Cadê o gritinho Das solteiras Que é o Pinacrã Gui na palma que se você tá Gui na palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós e pra zá Muita só pode é esse que eu sei Se alguém embora Se apaixonou no traficar Que troca a time pra gente Se os cria da palma Te deixa a vontade de beber Tá com fudu É fudu É fudu É fudu É fudu É fudu E tu senta pro traficante Enquanto eu aperto Fudu É fudu É fudu É fudu Ultra pra maçãs Põe na palma que tu vai fudu Vai Chega de sofrência que eu quero putaria todo dia É fudu É fudu É fudu É fudu Raio que brotou e parecia fermentado E tanto raio que brotou Soca coca ali, soca do amor Essa é a banda do Henry Fredas Pra você que tá parado Você que tá solteiro Você que tá casado Você é campina grande Aqui não tem sossego Dá um gritinho aí quem tá solteiro A casa, a casa, a casa, a casa A casa, a casa, a casa, akteo amor Galo Major Fofão Vai fofinho Soca coca aringando, soca do amor Ah, ah Henry Fredas Amigo Lamaxia Cadê tú? Comparo o C3 Onde estão as meninas solteiras? Soca com o carinho, soca, soca com o amor Essa é a banda do Henry Freitas pra você que tá parado Você que tá solteira, você que tá casado Você que é pina grande, aqui não tem besteira Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Soca, 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 soca do amor DJ Swade parou, game, tá soltão, cada, 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 Bota a mão e dá um grito Quem tá solteiro, bota a mão Quarto dia de São João Maior São João do mundo Tem alguém aqui pronto, preparado Pra dar um virote hoje, levante a mão Amanhã é segunda, todo mundo trabalha Quem vai trabalhar de ressaca, levante a mão também Que eu quero ver Mas ela vem da cavalgada Toda tatuada É proibido ficar parado Então toma, 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 derruba Eita, meu partero Essa planta tem enfrentas pra você que tá parado Pra você que tá solteira Pra você que tá casado Pra você que tá pinal grande E aqui não tem sossego Levanta o copo aí que já tá bêbado Ela vem da cavalgada Toda tatuada Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ela me perguntou se eu sou o trabalho Quem tá feliz? Quem tá feliz? Bota a mão pra cima Tira o pé 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 E ainda tem nada pra fazer por aqui E tu liga pra ele, preta, que ele vai te possuir Aqui é mil por cento, todo dia tu é feliz Mas se pega da ponte, tem o coração Hum, hum, hum Quem caminha grande, tu, 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 tu sabe como faz Como faz Esse bicho tá desconsiderando o nego O tempo é preparação de G A galera da esquerda, todo mundo mesmo Levanta a mão quem tá sofrer É refleta É rumba, é rumba Quem gostou levanta a mão e deu grito Não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Repertório novo Nada que eu disser vai ser capaz É essa, eu sei Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar, pois seu cabelo é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo eu vou A sorte eu sei que não vai apagar É quatro milhões do sua busca.com Mas também não vou prolongar Pra você dizer que eu comparto Não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros corpos pra me entender Outros geros pra te esquecer Me pego pensando em você E agora como eu fico nessa casa Calma, deixa eu respirar Calma, deixa eu respirar o fogo Nós somos uns loucos Olha a gente nessa cama O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Gostei da Juliette, hein? Diferente Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Quem tá apaixonado bota a mão pra cima Que é a pina grande Solta a mão E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou chorudo Cê vem aqui me acostuma errar Pra quebrar de novo Com esse erro gostoso É de ensinar E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou chorudo Cê vem aqui me acostuma errar Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Vai falar não Pra esse erro gostoso Capricha nessa fora, não é, meu? Prefeitura Municipal de Campina Grande Meu prefeito Bruno Henrique Preta É amigo Brunaldo Recis Cadê você, homem? Aonde? Tá com quem, eu acho que eu faço? Calma, deixa eu respirar um pouco É mais uma do repertório novo É pra apaixonar! É pra apaixonar! A pina grande Sabe quando a gente termina o relacionamento Sente um alívio Passei por isso Sabe quando a gente sabe Uma hora dessa mulher sobe no cabote do namorado No mínimo vai dar um virote hoje No mínimo Eu já morri Passei por nós Passei por nós Isso é que é amor E o 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 que é amor Eu já morguei pra tosse na cidade Baixada pra calar a saudade Eu tento, mas não acho alguém de nível Só acho amor incompatível Parade pra mais ter saudade Eu te chutei com a narra e batava no ar Eu fui um bruxa, a gente sabe E não fui amor pro sofá, pro sofá Foi o vale Eu te chutei com a narra e batava no ar A gente sabe Fala que pra te buscar ainda não é tarde, Campira Grande Transmitindo tudo ao fim do seu música.com Beijo grande Já que cê não quer sair como o ruim da história Então fala aí Pode dizer que a culpa é nossa, que eu assumo tudo Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Não vai dizer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça e falou Veja minha boca Já que cê não quer sair como o ruim da história Então fala aí De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser oposta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido Que a culpa é nossa Chega de sofrência que eu quero a putaria Campira Grande Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, sofrendo o rolê Tu pra tá aqui, tu tá sagaz Toda fogose a gente faz De novo, a Viquita é fã É gostosinho, safadinho A gente tá lá de manhã Outro pedido, papinho, botando Um lábio gostosinho, safadinho A gente tá lá de manhã Eu tô pedindo, eu voto e eu voto No bordo, gato branco Não vai, mas sempre vota Meu prédio é o fim da rota Chega jogando sutiã Tira a calcinha Até de manhã Vai começar a putaria Campina Grande Quem tá feliz Tira o pé Tira o pé Eu conheci uma americana Lá na vaqueja Ela falava comigo E não entendia A minha cabeça Ela só queria Pó rosa A minha outra Tomei uma Chamei pra dançar Ela dizia assim Campina Grande Joga a mão pra cima Tira o pé 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 Vai, Major We might as well Be lovers On the sun Rap Pina Grande Tira o pé 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 Boa Tira o pé Tira o pé Tira o pé Aluminio 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 Queria esquecer Erick Lange Meu irmão Os meninos Iguim e Lulinha Daqui a pouquinho Aqui pra vocês Ainda sinto o gosto Do seu beijo Minha vaqueira Eu tento te expulsar Eu tento te expulsar Mas não tem jeito E pra que não Não sai Eu tentei Eu só sei te amar Quem é da Paraíba e tá feliz Campina Grande Tira o pé! Eria! Sabe, maltrata, bate, bate, me machuca No braço, só nem se maqueira Se é a mofela da puta O Arena tu jogou! E quem gostou lá bota a mão e dá o gritão Campina Grande, repertório novo! Meu batera, tá preparado aí? Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando os outros, quando logo acende logo o fogueirão A mistura do forró é do forró com pancadão Em Campina Grande todo mundo tira o pé do chão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando encher Campina Grande acende logo o fogueirão Tô aqui, sonjão do mundo e todo mundo vai no chão E tá feliz aí, lá, e aí levanta a mão! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima e vem! Ô Carolina! Ô Carolina! Ô Carolina! 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 Viva o São João! Prepara! Eu disse! Um! Um! Dois! Um! Dois! 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 Eita Campina Grande! Dois! 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 Pira! Dois! Dois! Espero o ano inteiro pra chegar o São João Quando desconto o som do grave acende logo o fogueirão Em refleto, em linda, grande, todo mundo vai no chão E tá feliz aí, aí, aí Carolina, pai, no chão Carolina, Carolina, Carolina E quem gostou lá mata a mão e dá o brindar Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida É perreter o novo Máquina, batera, empurra Já a Blá tá sabendo que eu sou da bagação Eu vivo a mil por cento de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abra a sessão Metade putaria Natanzinho é você que tá aí, meu filho É você, Natanzinho, que tá aí Sábado e domingo eu abra a sessão Metade putaria, metade coração Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida Você morar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida Você morar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Quem tá solteiro, bota a mão pra cima e grita Pô, 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 pô Quem tem uma amiga, rapariga, levante a mão aí que eu quero ver Bote a luz aqui na galera que eu quero ver Vixe, Maré Tá parecendo até gol do Brasil em final Copa do Mundo Bota a luz na galera aqui, por favor Pô, a luz da galera Quem tem uma amiga, rapariga, levante a mão aí que eu quero ver Poxa, todo mundo tem, né Se você tá com sua amiga, rapariga do seu lado Pegue na mão dela agora Olhe pra ela e diga assim Mulher, não fique triste não Rapariga é a profissão do futuro Todos os homens te amam Essa é pra sua amiga, rapariga Tá longe demais, meu filho Vivia no Aquitinante Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de fusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Agora tem carro de luz E zé lua da maçã Adão Martins, cheia de avião Essa novinha tem, ó Se subiu na mesa, porque vai dar trabalho hoje Cuidado aí pra não cair com essa bota, pelo amor de Deus Agora eu vou cantar só pra ela Vou cantar só pra ela Essa daqui foi a primeira corajosa Subir na mesa pra aparecer pro público inteiro Cadê a galera do maior São João do Mundo Dando um grito bem grande pra essa morena Bota a mãozinha pra cima Bota, bota a mãozinha pra cima Prepara, prepara Um, dois, três Bateu, bateu, bateu Vai no chão Bota, 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 bota Ipia no marketing Do nada se mudou pra cobertura Vendo o São João de Campina Grande Ela fica nas alturas Ela sobe aqui na mesa Ela tem a postura Só faltou a Rúvia pra cantar aquela música Viaja um mês pra Paris Duelo de mesas agora Joga a mão Cuidado pra não cair daí, galega, pelo amor de Deus Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Wesley Safadão, meu irmão Fez um showzaço aqui ontem Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, minha filha é grande É proibido ficar parado Vem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Tira, tira Porra nenhuma, tu tava na recuada Porra nenhuma, tu tava na recuada Porra nenhuma, tu tava na recuada Fiquei cansada do serviço, querendo me envolver Foi pra sua cara E cadê você? Joga, 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 joga Porra nenhuma, tu tava na recuada 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 E tá gostando do Henrique Freitas, dá um gritinho Eu vou cantar uma música minha agora Eu não cantei no começo do show E me evita mais Se ilude mal demais A história que eu quero ouvir Tá pensando que é assim Que se dá uma volta por cima Que se dá uma volta por cima Tu vai dar-me E te evita mais E te evita mais Se ilude mais Vai pensando que o mesmo amor gostoso Já ficou pra trás Vai pensando que a saudade vai te dar Um minutinho de paz Não, 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 não vai É Refreitas Mas não dá pra ver É pequeno demais Só teu olho vai saber Quando eu parar pra te esquecer Vai doer Mas eu tenho que te tirar da farra do meu coração Vou chegar a Campina Grande, morto e cheio de saudade Se a saudade Vou engolir seco essa decepção Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-gasal Agora Mas nunca cê vai ser ex No meu coração Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Namorando Namorando Sucesso, meu amigo Taciso do Acordeon Vai passar aqui no São João Toca que eu quero vir Canta comigo Quem tá bebendo aí, levanta seu copo agora Levanta seu litro se tiver com você Campina Grande, levante o copo Joga a mão Joga a mão e diz Embriar Quando bate a saudade Pode beber que hoje tá liberado E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Da vida dela Já resta a proteção de dela E tome cana na minha goela Sucesso, meus amigos Israel e Rodolfo Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Já vai no grau e até sair na hora E ela tá Ela tá gravando e desgravando já Faz tempo Chegou Com o arde Capina Grande Nem quando andei Em avião pela primeira vez Tremia assim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei tão triste assim Ela tá gravando e desgravando Foi só uma quedinha só Chegou Com o ar Capina Grande Em avião pela primeira vez E o ladrão levou o que era meu Tem alguém aqui que terminou o relacionamento Há pouco tempo? Rapaz, todo mundo terminou pra ficar solteiro No São João, foi? Foi, 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 foi Essa música é um gatilho gigante Toca o que eu quero ouvir Mas com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Será que não é melhor a gente Tava segurada no momento Me conhece primeiro Galera de Natal, tá aí Beijo grande Beijo grande Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu já tô quase cedendo Mas minha vontade Quem quiser beber Pode levantar o copo agora E tomar um gole Depois, hein? Me fala isso E vale a pena Eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos Ei, e pretas tem cara de problema É verdade, tá? Eu quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e vou Quem tá gostando do Henri Freitas Bota a mão pra cima Faz barulho Vocês me dão um minuto Pra eu falar um negócio Bem rapidinho Eu prometo que é rápido E vão deixar vocês Muito felizes Eu posso bater no peito Hoje e dizer Que tô muito feliz Que hoje é o segundo dia De portão fechado Aqui no Parque do Povo Campina Grande Eu tava dizendo ali Agora há pouco O pessoal da imprensa O quanto tava feliz Em tá aqui pela quarta vez E hoje é uma coincidência gigante É minha quarta vez 40 anos de tradição E é o quarto dia De São João Em Campina Grande Tô feliz demais Em ter portões fechados Tava dizendo agora há pouco O quanto seria O quanto eu ficaria lisonjeado Em um dia Que eu fechasse os portões Ao lado de grandes amigos Da música Então quem vai fazer Essa noite marcante Levante a mão agora E dê um grito É domingo de São João É o primeiro domingo De Campina Grande Quem tá feliz Tá bata a mão Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Ou bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Ou bota a mãozinha pra cima Prepara Não parou Disse Um Dois Um Dois Tira, tira, tira E eu vou zoar e beber Quem é de Campina Grande Da Paraíba do Brasil Tira o pé do chão E depois para a gata Hoje tem barra Vou fazer uma vivenda Lá no meu apartamento Curtiu, bebeu, tá bom demais Abastece, já tá Bota a água de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a cachaça subir Fazer zum zum Não tem hora pra parar Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Dois Tira, tira, tira 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 o pé do chão Tira, tira, tira Para E tá feliz Tira o pé do chão Bota a mãozinha pra cima 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 E diz Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Vou tocar uma música aqui agora Que é boa demais É o nosso medley Vai Vocês conhecem esse solinho aqui? Olha lá Olha lá Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima E quando eu chego no balado E sempre chamo a atenção Pelas roupas E aí meu play Sempre dá uns pênis pra rasgar Sempre com muita fartura O uísque Red Bull A mais perfeita Oi! Devagar, meu patrão Isso vai ser de costume As novinhas ficam loucas Com o cheiro do perfume Gosta de ostentação E não tem problema algum Quem sabe bota a mão pra cima Bota e diz E patrocina a ousadia As novinhas se derretem É o chefe É o chefe Considerado, respeitado Com o olho e ninguém se mete É o chefe É o chefe E patrocina a ousadia 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 Cadê Brunão, hein? Cadê Brunão, meu patrão? Cadê tu, Brunão? Ah! É essa daqui que eu vou tocar agora É sucesso de um cara Que vocês amam demais Quem gosta do GD Ela vai te amar e deu um grito Sucesso do GD Sim E lá vem você de novo Com essa história de ser eu Cadê Brunão, meu patrão? Opa, se louco Pra mim não deu Tô farreando, piritano Arturzinho, tá ligado? E você só consegue ser domado de dragão Farreando, piritano Só pegando um mulherão Quem gosta do GD Aí levanta Levanta e diz Pera aí Deixa de me invejar Que eu tô fazendo o quê? Pra você vir me incomodar Pera aí E quer fazer igual a mim? Então vai ter Vai ter que rebolar um pouquinho Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Subi em cima da mesa Então rebola, rebola Rebola Vira, 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 vira E tá falando de mim Tem problema não Para que pra mim É cara de preocupação Ou tá falando de mim Ou tem problema não Para, tô lindo Gostoso, cheio de dinheiro No bolso E que estou incomodado Uma salva de palma Pro GD Capinagrade Muitos amigos nossos Da música homenageia o Gabriel Que a gente ama tanto Cantando músicas românticas Que são lindas Mas eu prefiro cantar As mais animadas Porque a gente lembra dele Da melhor momento Da melhor fase Igual essa Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço Eu esqueço meus problemas Quando estou em sua companhia Capina Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher É que eu me sinto dono do mundo Quando eu tô com GD Eu tô falando é de PP Eu tô falando é de PP Bora viritar Pra ficar melhor Só se for o problema Eu tô falando é de PP De enxergar Eu tô falando é de PP Eu tô falando é de PP Eu tô falando é de PP Um brinde pra quem tá aqui Outro brinde pra quem também não tá aqui E quem vai pra putaria da litio aí Quem tá feliz Já me diz Eu vivo na galera Quem tá não se iluda Levento na remontada Pagando de maluca Quem tá feliz Bota a mão pra cima Um, dois, tira, tira Não nasci pra casar Não nasci pra casar E o Henry Freitas namorava Então não se iluda Quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Na pira grande A copa da copoca Me madura na rua A vacuna de caras A vacuna faz contar Eu vivo na gandaia Então não se iluda Levento na remontada Pagando de maluca Em Pai, amanheceu o dia Bota a mão pra cima Pra cima, pra cima Mas vai da peru pra trotar Não nasci pra casar Na tempada Peru pra trotar Não nasci pra casar E o Henry Freitas namorava Prefeitura Municipal de Campinagrade Meu prefeito Bruno Forte abraço Obrigado pelo convite Meu irmão Arte e Produções João Carlos Tuma da Virote Galera da Vibe Todo mundo fazendo o maior São João do Mundo Quebra tudo Quem tá solteiro Vai que se chega, vai que o meu chão está de glock na cintura Sarra no menor, sarra no menor, sarra no menor que está de glock na cintura Sarra no menor, sarra no menor que está de glock na cintura Sarra no menor, 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 sarra no Que dói é rico, o sate é Tão pedindo a gati Tão pedindo a gati, vem, vem, vem Oi, 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 oi Vou fazer uma pergunta agora séria As mulheres têm que responder Quem tem uma amiga fofoqueira Ela vai te amar e eu grito Essa música é pra ela Passa a semana toda Falando da vida alheia Oi, oi, oi Olha como você me deixou Tô morando na rua Por gostar do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana falou pro Bertana E caiu no vidro da minha dona Agora tô sem cara sem carência Você falou pra fulana A fulana falou pra tecrana A ciclana falou pra Bertana Que caiu noawy do da minha dona Agora tô sem carro sem galera e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra tecrana A ciclera com a tampa merdona Que variu no vento da merdona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ramonzinho do Chivote É o melhor do planeta Sucesso, meu amigo Felipe Amorim Vai lá, meu capitão, Caio Didier Quem tá solteiro, joga a mão Arruba Arruba Tá, 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 tá Olha o fofão Pra tá na sua garra, pra tá com o cara o fofinho, cara o diferente O Ron Rosal é bão E Leniel é diferente, tá inteligente, tá inteligente Se apaixona por um menino Pode aceitar e ela vem tudo que eu ganhei Ja, eu vou até pra te com a Barraba dela, boia que saia dela Doita, doita minha, ela eu vou até batemba Barraba dela, treta, 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 treta Onde a treta, 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 treta Ela tá solteira, mas não taca Quer um... Quer beijar na boca, quer um tridente Coração de gelo, mas a carinha de... Não se apaixona por homem nenhum Barraba dela, boia que saia dela Muito doita minha, ela eu vou até batemba Barraba dela, boia que saia dela Muito doita minha, ela eu vou até batemba Barraba dela, boia que saia dela Na setadinha, gostosinha Senta, senta, senta Senta, senta Barraba, corta, treta, treta, treta Barraba, treta, treta, treta Quem gostou levanta a mão e der um grito E oi-oh Deu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo no Campina Grande Vai puxar a mão a gaxi Deu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo e meia-noite e eu sumi Quem tá soltando, tira o pé Joga a bacinha Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo Eu saí pra uma balada De a mulher salta do pé, se não é farrabo Toda da convencer, avistar Quem quer um chiclete pra beijar na boca hoje? Eu sumi da galera, tá com todo mundo louco Quem tá soltando, bota a mão pra se medir Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geraltão, fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo É chiclete a vontade Cadu pra beijar E eu fudendo, 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 fudendo Cadê seu namorado, moça? Rapaz, essa música é um problema, viu? Cuidado pra não se embriagar hoje Leniel, obrigado pela escolha Te amo demais Vai Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira taçada de batom Queria ser seu motorista Queria aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Quem sabe pode levantar a mão enquanto a anotar Queria ser o segurança da boate pra falar Impressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão fazer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Capilha Grande, pode soltar a voz Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É, tio Perê! É nessa hora que você vai sair, peito louco Esquecer das amigas, das amigas da boça E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Não, 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 né? Não, não É, ripeira, tá? Que eu passei, ó Por isso Não, ainda não Amel Aceiro, segurança da boate pra falar Impressos esgotados, seu nome não tá na lista Ele ia ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão fazer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer A filha é grande, diz Você tem namorado, moça Diz É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, da moça E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Esquecer da bebida, das amigas, da moça E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Vamos quebrar tudo com a pina grande Quem tá gostando do Henrique Freitas Bota a mão pra cima e faz barulho, faz barulho Se você deseja eu vou te dar um amor Não vai te faltar carinho Se quiser eu largo tudo, vou pro mundo Só por você, meu bem Nessa nossa estrada só O vento é brisa O sol não nasce A nossa felicidade Quem tá feliz, levante o copo aí que eu quero ver agora Levante o copo aí que eu quero ver agora Levanta a mão Quem tem o orgulho de ser nordestino, levante a mão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Prepara, prepara Pula, pula Um, dois, três Tomaram banho Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Apaga Apaga Pode apagar tudo, que a putaria organizada vai começar agora, papai! Atenção, vai começar a terapia 1000% do Envy. Atenção, que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, deixa pra iniciativa, pra caixão da dela. Que o Envy pede, baile de favela, que a Marconi, baile de favela, que a São Rafael é baile de favela, e os menores preparados pra ceder caixão da dela. Bata a manzinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vem! Pá, 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 hoi Pá, 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 hui Pá, 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 hoi Se tu foi educada, te patou por toi me guia Zé tanim, zé tanim, zé tanim, zé tanim, zé tanim Zé tanim, zé tanim, zé tanim, zé tanim, zé tanim Pica-lim, pica-lim, me xeri Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tem alguém se altera aí, Campina Grande O que acontece em verga, você morre em verga Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Férias de verga É rave no baile do doze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rato O que acontece em verga, morre em verga Me arrasta no morro que eu te levo pra ziné O que acontece em verga, morre em verga Me arrasta no morro que eu te levo pra ziné Tchacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Louco da hornete, vai passar, ralada, para Mas quis me botar, soca tudo nessa porra Soca na minha esposa, vai Mas quis me pôr, mas quis me pôr Novidade nova O Biel escapou Eu viciado e putarinha, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na Pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra mesa, amiga Asculpa, brilho, com a minha checa Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo Atenção, comandante Hamilton Vai começar a putaria em Campina Grande Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um Novidade nova É o Pia é o escão Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na Pia Pica Vou falar a verdade, vou contar pra minha amiga Acho que o Gabriel com a minha Jack Tomo, 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 tomo na Pia Pica Tomo, 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 tomo na Pia Pica Tomo, 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 tomo na Pia Pica Tomo, 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 tomo Galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estigar os quebrada Tira tua braba que pra tu nós bate palma Vai jogando essa busanfa Bate a bunda, bate na disputa das fotranca Aê, DG, aumenta a velocidade dessa sanfona, vai! Vai jogando, dum, dum, dum Vai sentando, dum, dum, dum Vai jogando, dum, dum, dum Vai que vai jogando, vai jogando, dum, dum Vai sentando, dum, dum, dum Vai jogando, vai Rapaz, mas o sujeque Tamo de volta Aquela cena, né? Eu deitado Ela com tesão bolado Fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que elas gostam As minas da vila, não As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Mulher, olha quem chegou Henry Freitas É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirata Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parar E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço No swing da batida Com o morto muito louco Capina, capina, capina Capina grande Quem tá feliz, porta a mão pra cima Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Hi! Onde estão as mulheres? Eu te oro Preste atenção Tu foi educada Tempatupatua, Amiguinha Cinta-lim, 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 cintenta-lim, cinta-lim, cint semi me enxerga Com Apaga tudo Se você quiser, eu vou te dar um amor Decidi cinema Não vai te faltar carinho Plama o assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá Veras, praias e cachoeiras Bate na palma da mão! 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 Segura que eu quero cantar essa no meio da galera Vou descer agora Vai! Não tem como eu subir dessa vez Ali porque o pessoal tá transmitindo sua música Um beijo, obrigado pela transmissão Eu posso ficar aí na cabine e abrir a janela? Pode, pode? Se puder, diga que eu abro a janela Mas acho que não pode não Eu vou ficar aqui, vou subir em cima de algum negócio desse Segura Vou descer agora Bota o funk Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga que joga, que joga, que joga, que joga, que joga Que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga Não tem como subir aí Ó, ó Eu posso subir aqui Eu posso subir aqui, eu posso Pode subir aí Mas não dá pra ver Eu vou subir aqui Ó Pedir pra parar Não me puxa pra esse lado não Senão leva uma queda, pelo amor de Deus Segura aqui Segura o cantor Do começo Segura ele, segura ele Se você quiser eu vou te dar o amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho Plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo Vou pro mundo Com você Já vem Nessa nossa estrada Só terá Nessa Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Fá, 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 fá Bate na palma da mão Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brindar Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Prepara Campeão grande Fá, 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 fá Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Eita desmanteira da pele 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 Abaixa aqui Abaixa a luz aqui Será que seria pedir demais Pra eu pedir pra todo mundo levantar os celulares com as luzes acesas Pra gente gravar um vídeo Será que todo mundo consegue levantar? Vai levantando aí pra mim Filma de ladinho, filma de ladinho Galera do lado direito Quem levantar a luz do celular eu vou sortear alguém pra dar um pix de mil reais Do lado esquerdo eu vou dar dois mil reais Levanta a mão Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril E você, capina grande, bota a mão pra cima, solta a voz Vem, diz Eu nem lembro Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua Eu nem lembro o que gostar de ouvir Esqueci que o seu telefone é 9993-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre Quero aproveitar esse momento Pra falar o que eu ia falar no Instagram Às vezes a gente Não pode dizer tudo o que acontece Mas Meu São João não começou da forma que eu queria Talvez se Deus não tivesse me livrado Eu não estaria aqui nem pra fazer um show Dia 1º de junho Sexta-feira Quinta-feira passada Quinta-feira dessa semana na verdade Tava chegando em João Pessoa Pra fazer meu primeiro show do São João Sofri um acidente com três companheiros de trabalho Bateram na gente E eu fiquei pensando Meu Deus O que é que o Senhor tem pra mim nesse São João? Meu primeiro dia Saí de casa feliz demais E isso aconteceu A resposta chegou aqui hoje Domingo, Campina Grande Portões fechados E vocês são os responsáveis por isso Obrigado por fazer do dia de hoje Um dos dias mais felizes da minha vida Não é o meu primeiro show aqui em Campina Grande Nem é a minha primeira vez aqui no Parque do Povo É o quarto ano Mas esse vai ser inesquecível Quem gostou do R Freitas faz barulho Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua Desouro Eu nem lembro que gosta de ouvir Eu nem lembro, imagina Acontece Ó Como é que faz pra subir agora? Como é que faz pra subir? Segura o microfone Vai tocando alguma coisa aí até eu subir Faltam dez minutos pra ir embora Que pena, não queria ir Já posso ir embora, já? Já posso ir? Se eu pudesse eu morava aqui Meu prefeito Bruno Meu irmão, muito obrigado Turma da Arte e Produções João Carlos Turma da Virote Turma da Vibe Prefeitura Municipal de Campina Grande Obrigado Tô feliz demais de estar aqui com vocês Faltam dez minutos E Guinho e Lulinha vem aí pra derrubar tudo Vai cantar sucesso E eu vou ficar aqui pra beber Agora é mil por cento Um brinde a putaria Vai cantando você E eu vou ficar aqui com você Mas eu vou ficar aqui com vocês E eu vou ficar aqui com vocês Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocarina, soca com amor Soca cocarina, soca com amor Soca cocarina, soca com amor Soca cocarina, soca, soca com amor Vamos fazer essa de novo Posso fazer essa de novo? Posso, 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 posso Quem tá solteiro, levante a mão Quem está comprometido também, levante a mão, não tem problema Quem está procura de alguém, levante a mão E quem não tá procurando ninguém, quer essa putaria, levante a mão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Chega em Campina Grande, todo mundo vai no chão O maior São João do mundo, todo mundo vai no chão Eu tô com o Henrique Freitas, ele toca no maridão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando escuta o som da banda, ela tira o pé do chão Essa banda vem em Freitas, é a banda do fogão Aí em Campina Grande, todo mundo vai no chão Ooooooh Carolina, 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 Carolina Ai, ai, que beleza Carolina, Carolina Tu, 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 tu Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Chega em Campina Grande, todo mundo vai no chão Eu tô só o Pina Grande, todo mundo vai no chão Essa é minha Paraíba Ali espero o ano inteiro pra chegar o São João Quando escuto o som da galera acende logo o poeirão Eu tô só o Pina Grande, todo mundo vai no chão Quem tá feliz aí, levanta a mão Ô Carolina, vai no chão, Carolina 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 Eu quero fazer uma música aqui agora Ele esteve aqui no palco ontem, eu sou fã demais dele Eu acho que ele não cantou essa música, mas Campina Grande ama muito Ó, faz pra mim, só o solo, só você, o mais alto que puder Quem vai trabalhar de ressaca, amanhã ela vai te amar e deu pra mim Capina Grande Vocês sabem essa daqui A gata endoidou, me deu em vida de mim A gata endoidou, me deu em vida de mim Agora eu endoidei, e também vou fazer com ela Agora eu endoidei Em vida dela Vocês sabem realmente que música é essa? É a cara que faz assim ó Ei, ei, ei Olha o som Ei, ei, ei Galera sabe Só falta duas músicas, que tristeza Por motivo de segurança Toca que eu quero ouvir Eu tô na fase 2 E escorcei nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Curtindo nas fãs Capim da Grêmio E eu tô imbatível Hoje é caível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Quem gostou do R Pronto as patas pra cima G, G, G A bandeira de dança A bandeira de dança Pro quê? O motivo de segurança Não liga Não sei Quando sua música Pouco com a transmitida Tudo a vivo Beijo grande Obrigado pelo carinho Quem gostou do R Frentas pode fazer muito barulho Capim da Grêmio Obrigado pelo carinho Pela presença de todos Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando Lutando com o sentimento E não mais chorando por dentro Quando toca a nossa música Toma dos camarotes Um beijo grande Obrigado pelo carinho Até a próxima Se vê o que é Pela presença Galera da direita Galera da esquerda Galera do futebol Pela presença Galera do futebol Calera da direita Galera do futebol Pela presença Galera do futebol Que meu beijo Será esse Esse dor Rojado em cima e vem Quem gostou do R Frentas Bota a mão pra cima e dá Tchau 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 Obrigado 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 Senhoras Senhoras Até a próxima Se Deus quiser Quem gostou faz barulho Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri